Acho que não, Eifrit. Pelo menos não apareceu nada aqui. Por enquanto, o único objetivo que tem é fugir. Vamos lá falar com a Sarayla, que o cara tá entregue. Vou brigar com esse sapo aqui. O que que é a posição? 3. Vou brigar com os que ficam aqui dentro, que aí depois eu vou brigar com eles. Eu vou esperar ele chegar, porque já aconteceu de bugar essa missão, mas não foi legal. Vamos esperar ele chegar, se acomodar, depois a gente fala com ela. Se acomodou? Sarayla, você está tudo bem. Eu estou bem, Eifrit. Ela se desculpa em um grande, garoto de criança quando você se aproxima. Um amigo traz outro para casa. Obrigado. Ela pediu para levar algo de volta ao povo dela, para que pudesse resgatá-la. Ela se desculpa na dimensão de sua casa. Suas mãos voam instintivamente para as suas orelhas, como se derrubar as peças. Mas ela está em cima. Minha pessoa, eu os perdoe. Mas eles não podem me salvar. Sim. É uma perda profunda. Na minha tribo, nós dizemos que o coração vive na cozinha de cozinha. É verdade, eu acho. Não é para ser. Nós ficamos em Fort Choy. Eles ficam em outro lugar. Esse é o caminho. Esse é o único caminho. Esse é o caminho. A terra de casa está perdida. A casa é onde as minhas pessoas estão. Minha mãe está entre elas. Tova. Sua grande elfa. Eu não me importo em Fort Choy. Mas eu o muito mais me esqueço. Ele se torna melhor. little by little. Nós estamos juntos. Nós sempre ficamos melhores se estermos juntos. Obrigado, meu amigo. Mas apenas você sobreviveu a passagem. Eu vejo. Você está livre. Nós temos que ficar. Obrigado, querido. Você não se nega. Ela se torna a sua mão. Eu não esqueço de você. Lembre-me também. O que é que temos aqui? Resistencial fogo. Sabotadora loucura com 15% de chance. Eita, essa adag é boa, hein? Seis a sete. Seis a sete. Estou tão feliz. Mais precisa de mais armadura do que de arma agora, para ser sincero, então. Vou ficar com essa daqui mesmo. A situação de armadura está triste. Sai da frente, esquilo do demônio. Sai da frente, esquilo do demônio. Você tem que ficar com a sua espécie de estresa. É, eu vou ficar com essa para ser snorado. Você tem que ficar com essa espécie de de trocação para não ser um risco. Ouça a porta-feira. Você tem que ficar com essa roupa, eu vou ficar. Você tem que ficar com essa escolha. Porra, mas isso é muito fresco hein velho Só uma pisadinha no veneno velho, da nada Pra o povo parar de tossir ai né Torta de peixe envenenada Eu me sinto fácil aqui Como é que você explodiu? Por causa da tocha? Wipe Ah pegou essa ai em mim beleza Só vou deixar isso ai com vocês ai atrás Vou deixar o certificado de espancar isso daqui Vamos colocar o totó lá em baixo E vou trazer esse carinha pra cá Porque eu quero jogar umas magia em conjunto E vou trazer esse carinha pra cá E daqui velho Acho que é aqui Acho que é aqui Acho que é aqui Toto pega Aqui vamos marcar Aqui vamos marcar Pode ser você E agora pega o perfeito aqui ó Pimba Pimba Dá pra jogar um desse E peito que fica esse daqui Mas provavelmente o bicho vai morrer no próximo turno Ou não, porque o cara é bravo Não, agora morreu Lutou bravamente beast Toma Toma Ai Calma Cura Sebele que está morrendo Agora meu cachorro Ele vai teleportar pra cá Como um ninja Pode ser aqui Vim Pum Perfeito Explosão solar Pimba Morreu também Aqui Aqui Esconde A luz Que está morrendo E flechinha E flechinha Que estrela Aqui Bati no cara Tu me atordoou É foda Peraí que eu estou tonto Que sorte Tipo Tipo Que if Jorah K Afinal Me desculpas Gente Eu acho que Estava solitando Pena Da Car Que pago Nam Nas Essa bota, eu já tenho bota Vamos aqui para a luva Louse fica com esse daqui Essa camisa Pode ficar com a Cebille O sapato também Essa aqui Aquela Curosmo de mão Agora pode ficar com ela Ah, meu amigo, o que você precisa? Os flores estão vindo Os filhos vão estar seguros Eu vejo o bom em você Eu vejo todos vocês Amiguinho, tem umas coisas para vender Se tiver interesse O gato morreu do nada? Impressão minha Morreu por veneno, será? Nem usar essa forma desse gato mesmo Ah, 151 O que é isso? 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 pra alguém usar checar ali a sua também dá 3 a gente tá bem de calça então acho que o gato morreu pelo veneno eu queria pegar uma skin área pra matar o sapo acho que é melhor esqueci de fazer aqui acho que por hora nada mesmo só o grife aqui pelo menos ele não teremos ajuda da arqueira lá em cima que é um problema mas vamos lá sim sim dá pra fazer Ah! Você está voltando! Oh, é tão bom ver você, amigo! Você olha... Você sabe quem você parece? O Mundo! Eu acho que você vai ter ido a matar ele sim Não merece ficar vivo essa porra não Poxa, errou o Cloroform? Errou também o Barril de Água? O que foi isso? Pega esse roubadinho dele? Eu não vi quanto eu roubei, cadê? Pô, 24 moedinhas, tá bom? Imagina entrar em uma roda de inimigo e soltar isso Sucesso! Eu vou jogar esse daqui Só para tirar um programador da mágica E toma na cara Pancadão! Tem um problema É... Eu acho que não tem alcance Se eu pular aqui ele vai nos soltar Não é o que eu quero Eu vou jogar a barilha E eu vou jogar a barilha E eu vou jogar a barilha E eu vou jogar Eu vou jogar o barilha E eu vou jogar o barilha E eu não vou jogar Pronto, Doutor! Joga o Saora em mim e dá a esquiva para a Lose talvez. Deixa eu jogar a esquiva primeiro para dar dano dos dois lá. E eu estou jantando que não acerta o viado, vamos testar para ele. É, não aperto, beleza. Eu consegui achar um pixel para me dar backstab, é foda, hein. E... Se eu vir até aqui... E dar um 10-1 para cá... Pim, velho, dois stun. Toma. Porrer o cara no chão é foda, né, velho. Então, esse é um problema. Quarta-feira, vai ter um 11-12-940. Vem, velho, dois stun. Um próximo vídeo. Rápido, avaliado, avaliado, avaliado. Ah, foi um próximo vídeo. Um próximo vídeo. Bom, vamos nos comentários! Conectado. Vamos perguntar! Conectado. E aí, vamos nos comentários. Eu adoro ele matá-lo agora, mas não vai rolar, então é melhor a gente colocar primeiro e matar o Griff mesmo Eu pensei a fazer outra coisa Use esse aqui no Beast Pra ele ficar invisível esse turno Vamos grudar naquele mago ali agora Aqui, vamos focar nele também É muito, mas é um dano mild Aqui, vamos jogar a hora de cegueira Vem aqui atrás dessa consagrada que está invisível mesmo Porradão Acho que não vale tempo de eu me curar É Aqui, vai Enquanto Não vai ter que eu Gaming Não vai ter que eu ver Se... Apoio Vou chegar na consagrada para poder pelo menos restaurar um pouco da minha vida Dá para pegar cover? Cover, cover Cover to cover Você não tem mais que precisar em você no momento Vai ter que ser flechinha mesmo A merda do barril estava na frente Agora ela morreu, 100% Oxi Quem está brigando aqui? Ah, porque essa Walter estava na briga e é essa que veio ajudar A Selena, a Selena Gomez ali Elas estão em outra treta ali, não é a minha treta não Vem até aqui bicho Oxi É meu turno, alô Eu gastei uma ação para chegar ali Então tá certo né velho Fui roubado aqui ao vivasso apenas Eu vou fazer um monte de novo aqui velho Vamos embora Eu posso tomar uma poção né Pode ser essa daqui, acho que sobrevive Eu posso tomar uma poção né Cadê meu ataque de oportunidade esse jogo Calma Cadê meu ataque de oportunidade Jogo Acho que ela não vai conseguir dar dois tiros Mas tem essa daqui Eu vou morrer 100%, não vou ficar aqui perdendo meu tempo com ela. Eu acho que não vai acertar também agora, então vamos dar só um varada. Vai chegar lá esse daqui, vamos gastar 2 pontos para vir até aqui. Aparentemente gastou 3, enquanto falou que ia gastar 2, mas tudo bem. Mais uma vez, 1 ponto até aqui. Aqui eu ia pegar uma grana, hein? Eu só tenho um cara que tinha pegado 24, agora estou com 36, só tenho 3. Vou carregar a crossbow. Eu poderia petrificar esse cara aqui. Vou dar um backstab nesse cara aqui, embora não estou com as posse dele. Tem que vir para cá, não vai dar para dar os 3 hits. São odds para jogar agora, né? Vamos petrificar ela. E eu vou guardar essa ação aí. Cachorrinho, ó. Vamos grudar nesse cara aqui de novo. O outro está atrofiado, esse aqui também está atrofiado, não vai conseguir combater. Pô, é muito bom esse negócio do pirata de saquear os caras, velho. Não sei quem é que é essa senhora aqui, mas agradeço pela ajuda. É... Vamos vir até aqui. Pimba. E... Porradão. Backstab. Vem até aqui. Pega o tiozinho que está fugindo ali. Joga em cima desse daqui. Vem até aqui. Vou tentar te salvar aqui, meu jovem. Vamos ver se vai dar. o que ela vai provar aqui. Eu testei e falei que não acerto o aliado, então... Ué! Eu achei o outro lado. Vem de nada, hein. Achei que foi para o outro lado do mapa, eu vendo. Parece que agora eu tenho que espancar ela para encher minha vida Perfeito Vamos até a outra ali Pimba Oxi Pronto Simplesmente vai para o outro lado do mapa Então não está certo Deixa eu mandar o Totói atrás dela Vou gastar 2 Pega Provocada, não faz mais nada E cura o Fedor Top Bloqueada pela pilastra Adorei esse cachorrinho É muito bom 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 Aparentemente a skill do Sol buga minha barra Quando ela aparece Coisa para caralho para vender aqui agora Coisa de cura Coisa de cura A armadura de Hildur A armadura de Hildur A armadura de Hildur A armadura de Hildur Queira Provavelmente o melhor Passar a torre A armadura de Hildur Nem sei que chave do Gryph é essa daqui Mano Acho que as cores vão tudo igual Né? Essa varinha Vou deixar nessa daqui Que é melhor Essa faca do Gryph Com certeza vai ser melhor que eu estou usando Na casa de cidade Sim Acho que é melhor ficar com duas facas mesmo É para dar backstab Acho que deixar uma arma normal e uma daga Não fica com sinergia boa, infelizmente Acho que é melhor ficar com duas facas mesmo Combinaria mais com o pirata né? Tipo o pirata usar Sei lá Uma Alfange com uma daga Mas Nesse caso aqui Mecanicamente não dá certo A questão da backstab com uma arma Acho que a chave dele era para abrir a cela aqui Você podia roubar ela provavelmente Deixa eu vir aqui no negócio rapidinho Porque tem uns atributos que eu esqueci de arrumar deles Questão de habilidade civil Questão de habilidade civil Aqui Amolê da sorte Fera meu cara da sorte Blouse vai ser a minha do conhecimento Esquece telecinese Aí Acho que isso é o negócio que está certo né? Declomancia e invocação Tá Perfeito Recebi ali Pirocinese e hidrosofia É realmente o que você precisa Ele tem conhecimento 3 Então acho que não preciso colocar na Na luz os conhecimentos De fato Pode ficar com telecinese Eu acho que o Fera está com um negócio ali de Aeroturgia Não posso tirar ainda A ver se não ele vai ficar sem skill Tá quase level 4 Quase Acho que agora dá para a gente matar os sapinhos aqui Acho que agora dá para a gente matar os sapinhos aqui Talvez um guarda resolveu participar junto Vamos ver Não tenho Fireball mas eu tenho Bolotov Não tenho Fireball mas eu tenho Bolotov Então eu posso jogar aqui solzinho para todo mundo Eu posso jogar aqui solzinho para todo mundo Para esse cara esperto E também Posso invocar o Totó aqui Para começar incomodando vocês um pouquinho Eu sei que vocês vão teleportar mas não tem problema Não tem problema Ah... e o Beast Seria muito bom dar um dash pra chegar todo mundo lá Mas não vai dá pra fazer isso de se tornar Então Acho que por hora eu vou deixar ele recuado, só para esperar os bichos virem para cá Vai aparecer no final do turno mesmo, igual todo mundo ali Vou jogar outra granada Desculpa aí, Totó, mas é uma emergência Eu vou chegar nessa ebile ali, que todos os sapos já estiverem para o lado, eu trago o bicho para cá É muito daninhado esse sapo de terra Vou pegar o colchão ali, que já tinha deitado doido Agora vamos lá, controlar esse grupo imenso aí Acho que se eu pular aqui eu consigo bater nos 3 sapo de baixo Vou bater nesses daqui Ah, agora ele ganhou isso que o cara subiu de level Nossa, ele ganhou o Shadow Bolt Meu amigo, esse cachorro é maravilhoso Não tem como, mano Toma, toma de novo Que cachorro fenomenal Que cachorro fenomenal, mano Vem até aqui Vestizão A hora de cegueira Somos nós de novo Vestizão de novo Derrubo o sapinho Que cachorro fenomenal Muerto Vem pra cá Perfeito Matei outro com a hora ali sem querer Vem 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 Quanto está tomando de dano aqui? 6x7, 4x5 Está morto isso daqui já Vem 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 Eita! Melhor Garante o ataque de oportunidade Por um eu matou O que aconteceu ai fera? Puta nevoa ali, eu não vi a nevoa Caralho Vai tirar a stun, mas pelo menos você fica vivo E o cachorro conseguiu finalizar Bom Level up Força Constituição A arte da guerra Sebil Inteligência Destreza Pirocinese Beast Astúcia Patife Luz Luz Inteligência Constituição Tem muitos pontos de memória já Aqui pode colocar necromancia O Vou colocar a invocação Para esse cachorro ainda não Pô 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 Esse sapo estava rico Velho Só tinha sapo rico Só tinha sapo rico aqui A galera Vai ficar papel Maluco 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 Antes de fazer Antes de fazer até coelho Então Sobe aqui Pimba Deixa eu ver Ah tem um NPC que é só meu Esse cara Tornado Do Berserker Se acalmar Se acalmar Se acalmar Se acalmar para curar Arremessar o inimigo Cabeçada Pulverizar Aqui é um dash O pulo eu já tenho Swipe Arremessar machado Interessante Mas calma ai Vamos aos negócios primeiro Os negócios monetários Os negócios monetários Já vai estar estourado um pouco Porque você tem dinheiro mas não tem problema A gente pega mais que um em troca A gente pega mais que um em troca Tá aqui que eu gostaria aqui Deixa eu ver esse tornado Tá ele vai girar por dois turnos E aumenta a minha fúria Beleza Arremessar o inimigo Não dá dano É só realmente para Isolar o cara provavelmente Cabeçada uma investida Interessante E derruba o primeiro inimigo que você acertar Certo Certo Pulverizar Destrói a armadura do inimigo Primeiro ataque aplica Cracked Armor Vai reduzir a resistência física em 15% por 3 turnos Se você quebrar a armadura dele de novo A armadura fica destruída Resenha a resistência física em 60% Tem alguma outra coisa que reduz? Tá então o combo é esse daqui e o pulverizar Os dois que quebram a armadura Aí com isso dá para deixar a armadura dele destruída E tomar mais dano Beleza Vamos começar essas duas aqui Vamos começar o machado Vou colocar por ordem de ponta que gasta Melhor Ok Próximo Espírito de pirata É Berserga cheio dos pulos Invoca ratos das profundezas do seu navio para atacar inimigos dentro de 3 metros E potencialmente espalhando doenças Certo Grupo de abordagem Pega o seu companheiro mais próximo E pula num destino juntos Garantindo um encorajamento por 2 turnos Isso que é legal Soprador de fogo Coloque fogo na sua bebida Coloque fogo na sua bebida dando dano de fogo em cone para os alvos e queimando ele e acendendo as superfícies Preciso de pirocinese Powder keg Barril de pólvora Arremessa um barril cheio de pólvora no inimigo dando dano físico que pode pular ao inimigo adicional até entre 8 metros Cada alvo se torna Grandemente inflamável por 2 turnos O inimigo também pode explodir As chances são aumentadas drasticamente conforme você serve de level Role os ossos Teste a sua sorte e ganha um bônus aleatório Imunidade a ar Armadura mágica Clear minded Descansado Evasivo Vampirismo E no level 8 mais você pode rolar o segundo dado para ganhar transformações Aí você ganha a cabeça da medusa Perna de aranha Perna de fogo Aura de cegueira Chifres ou asas Level 12 pode rolar para um aliado próximo E level 16 mais você rola para todos os aliados Rapaz Arremessa uma bola formada de água salgada do mar Bola de água Pode pular até mais 2 inimigos Deixa o inimigo molhado deixando a superfície molhada 50% de chance de deixar ele congelando Tem umas coisas muito legais aqui mano Espera aí se eu ia pegar Eu acho que eu iria primeiro Onde arremessar o molotov Porque eu acho que é mais legal Combina E já que eu vou ter que pegar pirucinese para arremessar o molotov Eu acho que eu iria com o de acender O de acender a bebida Provavelmente Ou Eu fico com esse daqui Do barril de pólvora Só que esse aqui é mais caro Esse aqui custa 300 É bem mais caro O dobro Ou eu invoco o papagaio Foda-se Esse aqui também é de pirata? Ah Esse aqui eu vendi para ele Acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar o de fogo mesmo Acho que combina mais A sinergia das duas aqui É Bom Para esse daqui eu posso colocar essas bagaças aqui Esse daqui também não vou usar Equilibra com o dinheiro o resto aí Tem que pegar dois de pirucinese aqui só Espera aí Tirar esse arte da guerra aqui Tirar a eroturgia Pirocinese Aí leva até a deslibera um monte do Kunkka Vamos ver né Bombs away Tá Temos bastante skill de piratinha Agora Vamos ver a de Astromancia Que liberou Se é que liberou já esse turno né Corpo Celestial Caraca Usa muitas coisas diferentes velho Já estamos usando Pirocinese Astromancia E acho que é a filosofia mesmo né Ah não então tá igual Ataque cósmico Atrai poder cósmico Combra chão dando dano de água Poder cósmico não é fácil de controlar Tenha cuidado usando esse skill Por que eu deveria tomar cuidado Agora fiquei com medo Astaque crescente Use a lua crescente Use a lua crescente para cortar seus inimigos Dando 2 a 3 dano de água Astromancia 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 Esse tem o fator de ser muito foda Aparentemente Tem chance de ser foda Luz da lua Invoca a luz da lua para petrificar todos os inimigos dentro da área de efeito Certo Certo Bloquear para armadura mágica Útil Escudo estelar Escudo irá cercar o alvo Dando ele 25% de reflexão de dano E uma armadura Generação de armadura mágica Também ganha 20% de resistência a fogo Mas perde 20% de resistência a água Esse que eu já tenho Pô, tem umas... não sei Eu estou bem tentado a ver esse daqui no meteoro Para ver como é que é E eu acho que... Vamos tentar seguir Sempre pegar uma de cada para ficar legal Não fazer totalmente do sol e nem totalmente da lua Ahn... E esse daqui Parece ser praticamente a mesma coisa dessa outra Só que ir para a lua Então vamos ver como é que é Pode vender esse daqui Pode vender essa calça Essas flechas... não tem que a flecha talvez eu acabe usando Pode vender essa jarra Por hora... é isso Obrigado Vamos ver essas belezinhas aqui Longe de qualquer alvo que pode ser perigo Longe de qualquer alvo que pode ser perigo Eita porra... virou avatar mano E esse daqui Ela realmente vira um meteoro Que foda Adorei, adorei, adorei Tá, o da Lose Lose Desculpa eu ter ignorado completamente você Mas agora doido que eu vou comprar skill com você Eu só me empolguei muito com os outros É... a sua não é essa né? Quem que vem com seus skills mesmo? Com certeza não é aqui É você? É você? Não, você é necromancia É você? Não... Aqui é o da... Sebele de arco Mas por enquanto eu não vou focar nisso ainda não A próxima vez que eu comprar dela vai ser de arco Provavelmente Ahhhh... esqueci quem que compra a bagaça da... Deixa eu olhar aqui no mod Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Sonja The Red Sonja The Red Abaixa dos cara que tava brincando de cara Ah, não foi nesse cara ainda, é verdade Esqueci totalmente deles Sonja The Red Aonde ela está Isso aqui Isso aqui Não, eu não sou Não sou Mas só tem... Outra, não é essa que eu tô procurando Artanas Slay O Artanas é o cara que tava lá atrás, mas não apareceu nada dele Que NPC que é Slay Que NPC que é Slay O Artanas eu vi não tinha nada dele O Artanas eu vi não tinha nada dele Tem uma chamada Slay aqui Isso daí Ué Tá falando que tá em um desses dois o quê? Não, eu sei não Ah não Ah não, esse Umbridge é do... É do... É do negocinho, tô confundindo Shadow Step Teleporta você Até a localização do Alza nas sombras Entra na presença de gelo Esfriando e deixando seus inimigos mais devagar Dando a dona adicional de água Com ataques de arma Entra na presença de morte causando ataques contra você Tem 36 métricos para aplicar Tormento no atacante Tormenta causa com que o alvo dê menos 25% de dano Durante a duração receba 3x4 de dano físico mais 2x3 de dano mágico Esse dano aqui é de acordo com quem tá castando Esse cancha é interessante, pode ser bom Hummm Um que era bom também que eu lembrava Acho que era esse Mind Flay aqui Isso causa dano de sombra todo turno do cara Esse umbral de assalto também acho que é bom né Esse umbral de assalto também acho que é bom né É, você pode fazer acertar duas aí no mesmo lugar Dá pra gente pegar também acho que mais uma Achar no form e... Aumenta do dano que você causa né Mas acho que é bom pegar mobilidade, vou pegar o teleporte Acho que é bom pegar mobilidade, vou pegar o teleporte Ok Ok Ficar necromancia 2 e arte da guerra 1 Ok Ok Esse daqui coloca com esse daqui Coloca aqui Beleza, acho que acabei as compras por hora Agora Hora de voltar a fazer dinheiro Eu preciso muito de uma arma melhor pra mim Também Esse cara só vende skin, não vende arma Ahn... Pra cá Tem que falar com esses caras aqui Tão fortinho agora tá? Esse cara se descuidar aí Adeus É, nem isso que eu tô indo agora Um cara fresco! Nós amamos faces frescos, não é? Sim, nós também Então... Por que você não nos joinha em uma torta de cartas? Primeiro... Não tem problema, Freschi Nesse caso, aproveita o seu trabalho Mas... Eu vou precisar pegar sua fita de internação primeiro, claro Eu tenho certeza que os Reds te disseram Ninguém consegue com isso sem pagar a fita de internação Então... Vamos fazer isso fácil Ficar seus poquets Com o prazer Vamos testar essas belezinhas agora Começando aqui com o Fortel O bom é que é um Molotov que eu não preciso ter no inventário E a gente pode ainda dar uma rotão na cara deles aqui, ó Então, o pulverizar tem que estar perto dos caras Vamos dar um pulo aqui Tome Tome E... E... Ou mais daqui 1 1 1 Personnel E aqui, vamos... Vou virar um meteórico em cima do cara aqui Foda-se Forma Celestial Queima Geral Piste Olha aí Feche Que que foi isso? Foda-se 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 Boa tarde, senhora Não vi não Sem dúvida É uma questão muito importante Que eu coloquei esse Migo Me diga se você ouve uma menção dele Ok, só se for um zap aqui Dez segundos E... pronto Agora eu transcribo para cá Para cá Caraca, o bagulho é para sempre A presença da morte Nossa Simplesmente maravilhoso A presença da morte A presença da morte A presença da morte A presença da morte Seja você Você, 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 você... Muito mais, muito mais... Cuidado, ou eles vão crossar suas ruas. Agora um pequeno enquadro. Onde cresce o garro? Hum? Muita, agora! Porque eu não tenho muito tempo. Pegar a criatura da sua mochila e oferecê-la à criatura. A criatura, gingerly, toma a planta em suas mãos sanguíneas. Ele leva seus dedos sobre as flores brancas. Sua sanguínea luta. Caralho, caro... Caralho, caro caro... Olá, garro-girl. Será que é você? A criatura começa a sofrer. Rápido, silênciosos brilham de seus olhos, enquanto ele coloca o pequeno clúster de flores para seu coração. Para você, meu reino. Certo de mim. Nome de Migo. Obrigado. Eu encontrei algo. A ideia de mágoa que eu peguei igual. Ele não vai querer passar nem ferrando. Então, volta por aqui mesmo. Nessa hora em si não é tão roubada porque tem que acertar a Lose e é dentro de 6 metros, né? Então... Duas condições aí que não acontecerão sempre com ela. Vem lá, velho. Eu não posso esperar todo dia. O que? O que? O que bugou minha barra aqui agora? O pergaminho? Não me distúrbem de novo. Apenas que você tenha visto o Migo. Você já viu ele? Diga-me, onde ele estava? E você... Você está muito certeza de que ele estava? Ele. Ela inspeita o anel de novo. Isso não pode ser. Você disse que ele estava na praia, sim? Eu preciso ter uma olhada por mim. Isso... Isso simplesmente não pode ser. Ela está muito... Não... Está chegando ela aí. Minha amarela, é isso... é isso realmente você? Minha garrafa, crescente, garrafa. O que eles fizeram? Minha amarela? Cuidado sua boca, inimigo. Você está na presença de um homem honrable. Ha! Eu morro mil mortos antes de ver este homem ir impunizado. Não seja obsceno. Ele é tão humano como você ou eu. Eles apenas... Coloque ele por algo... algo terrível. Há sempre rumores sobre o hammer. Dallas, é isso. O que ela estava fazendo com os prisioneiros, ela levou por sua fortuna. Por que eles nunca se juntaram com o rank e o fio depois? Eu suponho... eu suponho que agora eu sei. Não. É... estranho. É quase me lembrou das criaturas que Dallas mantém no nosso lado. Às vezes você ouve uma espécie de... Um tipo de... muttering dentro de suas máscaras. Ela se aproxima para tocar seu pai. Ele se aproxima rapidamente antes de lembrar-se de se lembrar-se de novo e voltando para Jaro novamente. Eu não tinha ideia... Que loucura que eu sou. Espera, antes de ir... Você nos ajudou muito hoje. Deixe-me ajudá-te também. Pegue esta chave. Eu vou te mostrar onde você pode usar-la. Ele abre uma porta que leva para o fortuna que pode te ajudar a sair desse lugar louco. Não é muito tarde para você. Não ainda. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu teve você? Sim... A bonita, mãe. Que Syn O que aconteceu? Não pense sobre a arte. Aqui eu estou, aqui você está. Essa coluna não vale porra nenhuma, o boleto vale, cadê o boleto? O boleto é guia. O que tem que pegar é você, que você tem três sinais. O que tem que pegar é você? O que tem que pegar é você? O que tem que pegar é a alabarda agora? A alabarda que é o dobro do meu tamanho, mas vamos lá. Você aí, velho, garoto! Você está me espalhando no Corte da Princesa! Você é um criado búrgico. Eu só quero te avisar de não distorcer a sua senhora. Escute-me, você foda! Criar uma raucosa aqui e a Princesa vai ver você cumprida de anjos! Você nunca ouviu de sua senhora, Princesa Xenthia dos Faleiros? Para ser esquecido? Realmente, a parte mais cruel daquela raucosa raucosa rex. Cada criatura no mundo deveria saber e amar a Princesa. Você seria capaz de sair daqui. Minha Princesa já está em um sentimento fúlido. Para ter um convidado não convidado, mostrar que tanta ignorância só enflamaria seu pai. Ela está fechada por ser fechada neste caverno, claro. Ela quer que a cursa de Bracus seja retirada, para que ela possa encontrar uma Princesa valida de sua mão em casamento. Até que ela esteja livre da tiranha de Bracus, sua sentimento só vai escuro, eu fico. Suas próprias courtias podem fazer um pouco para lhe agradecer. E os outsiders? Bem, os outsiders realmente sobrevivem a guerra. Realmente? Talvez o Tyrant tenha caído. E minha Princesa pode ser livre. Tenha certeza de que ela diga. Ela vai elevar o seu espírito. Você ouviu isso? Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo aqui. No entanto, você ouviu isso, Você ouviu o Bracus? Ele está pronto para desculpar? Hesitado antes de dizer que você não sabe bem o que ela quer dizer. Dizer que o Braco não te mandou, mas que você tem notícias sobre ele. Ele foi derrotado há muito tempo. Bracchus foi derrotado. Você está me dizendo que o meu Bracchus, o meu derrotado, não é mais? Ele foi derrotado? Você está absolutamente, positivamente certeza? Isso significa... isso significa que eu estou liberada. Eu posso pegar os suitos, encontrar um verdadeiro princípio. Não como aquele braco de Bracchus. Eu tenho perdido muito tempo naquele braco de Bracchus. Pegue essa proclamação e veja que todos entendem isso. Princesa Xenthia dos Firelands está livre uma vez mais. Vá agora. Eu espero que os mais elegíveis regras e regras estarão pedindo para minha mão em casamento. Seja bem rápido como possível. Nada pessoal, são apenas negócios. É dano de fogo e esquece nela. É basicamente o que você tem de dano. É, eu não faço ideia. Eu acho que a sua armadura é até do outro. Ah! Certo! Danão de fogo esquece! Vem para cá Porto Celestial Aqui Agora vamos pular para cá Oi meu chapa, está indo para onde? Você está com 20 de armadura? Por um eu não tiro Tem que ter me dado 18 a 19, não vai tirar Mas a gente pode dar um one taps E aí agora a gente consegue tirar Agora eu vou esconder a Sibili Vou dar uma frouxada nesse aqui mesmo Aí Aqui você bate Tá, agora dá para pousar Se eu andar aqui eu morro E aí E aí E aí E aí E aí E aqui vamos ativar seu Lifesteal ai Não tem ataque de oportunidade o bicho né Agora o bicho vai Pimba Acho que vai conseguir só dar um ataque E ai beleza Acabou minha hora de negócio Vou dar uma meteorada pra cá Pimba Isso Abre o selo do Eclipse e dá dano de água Opa Não acerta aliás isso aqui? Não acerta Interessante hein Se eu vir pra Pra cá Eu acerto os dois aqui Tá uma porra parceiro F F tutor Opa E aqui Eu acuerço Vamos láュ Investir Opa Elei Em Opa Vamos lá Para agora Todos Andil Opa Nem E Os Tchã, o bicho se batendo pra se curar Fica bem coladinho que vai dar bom Vai ter que vir aqui bater na gente e a gente dar o dano da hora nele Pronto, muito bom A princesa teria sua cabeça por essa linguagem Tudo isso que eu quero evitar ficar no fogo, mas não tem golpe Pelo amor de deus, cara Pisa no fogo ai Fala pra mim que eu resolvi o problema da princesa, não tem como ela estar esqueçada se ela está morta Sim, sim, o bagulho da essência é uma doideira, muito legal essa classe A princesa estará loucada quando ela aprende... Não sei se ela está morta Cara, eu não tenho ideia do que aconteceu Não, minha princesa! Ela ia levar os fogos de fogo em uma idade de verdes A pessoa que fez isso, eu tenho certeza que fez isso aqui Frio Eu vou abrir o calculista, João Quem é você? Quem é você? Sai daqui! Onde estão os guardas? Guarda, ajuda! Você tem que me silenciar. Guarda, guarda, rapidamente! Esse sorcerer está no meu cello! Ele deslocou a porta! Guarda! Por que não tem alguém que vem? Eu quero que guarda! Não vem guarda, né? Qualquer minuto agora, eles vão vir. Qualquer minuto! Eu tenho certeza que eles estão aqui. E certo! Você vai ver! O cara aqui deve ter a chave, né? Não precisa ficar quebrando todas as portas. Depois a gente fala com o povo. Eu não confio no seu salvamento, o jogo eu irei salvar de novo. Por favor, sorcerer! O que você acha que você está fazendo? Trabando por dentro da porta? Calma aí, que eu preciso separar a galera para que ninguém vá tomar 300 skills junto. Agora sim. Seria que você está de partida e que não aconselheira a ficar no seu caminho, né? Ah! Isso é quase lindo! Ele te olha em cima e em baixo. Minhas mãos vão te rirar. O Dwarfme é o seu favorito. Eles gostam da dor de ele. Você fala muito para alguém que tem uma cabeça acima do pescoço ainda, hein, rapaz? Vamos resolver isso daí já já. Sem acertar um amiguinho no chão ali, de preferência. Sim... Ah, hihihih! Boa! Não é velho! você pode chamar um cachorrinho normal, eu posso chamar um cachorrinho do inferno, equilibra a luta assim e me dá uma encurajada vai, vou tentar provoca ainda porra meu, eu vou jogar com a Seville agora velho, nossa ta muito peso aqui, socorro toma o que eu ia fazer, roubar o dinheiro deles os caras apertando, caralho cadê meu dinheiro o que a gente pegou deles oito, excelente tá agora eu nem soltei nenhuma magia, como é que deu o counter oito acho que ele fica acanhado não morreu não conseguiu nem jogar com a Tá de boa, eu acho Tô tomando counterspell, não sei nem do que É essa hora que tá fazendo isso? Simplesmente tô tomando counterspell Sei lá Aí é foda É muitos turnos de combate, meu Deus Tá louco, só tomei stun De novo Só precisava de um turno com a Sebelia Lá vamos nós Sebelia 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 Então dá um pulinho aqui Cacetolas O que o SSW faz inimigo? Nada, só falo que aplicou O que o SSW faz inimigo? O que o SSW faz inimigo? Sebelia 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 Que o SSW faz inimigo? Sebelia 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 Tá bom. Eu ia precisar de ficar o mestre, vai matar o cara no chão aqui agora. Eu ia precisar de ficar o mestre do mestre do mestre do mestre. Eu ia precisar de ficar o mestre do mestre do mestre do mestre. Eu ia precisar de ficar o mestre do mestre do mestre do mestre do mestre. Eu ia precisar de ficar o mestre do 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 Vou tentar curar o Fera Não vou soltar isso aqui nele agora Cara, tenta dar um provoke no mestre dos cães Beleza, deu certo, ótimo Vou só dar um porradão normal aqui Ele vai morrer no próximo turno aparentemente Então não vou fazer nada Agora tem que tirar a luz da delícia, mano Agora tem que tirar a luz da delícia, mano Sai daí, Lousy Perfeito, dois por um Vamos colar ali no maluco O NPC morreu graças ao bicho Não posso fazer nada Mas não tem nenhum impedimento Ele morreu Tá de burro Colar só ali também, que é o que dá pra fazer Praticamente morrendo Secarem Secarem A Tiago A Tiago Ela não é A Tiago e aí é muito bom o cachorro também pegar insanidade 3 vidas Evasive manoeuvre Chave da prisão A gente pegou aqui dele Dual shield que eu não vou usar Vara de necrofire Vara de necrofire Ele não é lento como um corpo Mas o seu rosto contorta com inscrutable emoção A alegria, o horror e o rapture Flaçam sobre ele como a surfeita mudando de um pão Seus olhos se ligam para o seu É você Você! Oh, amor Eles estão olhando alto e baixo para você Ele espasma de repente Você conhece Dallas Ela nos feia Claro que ela sabe Ela sabe o que faremos Dizia que você conheceu Dallas E a viu assassinar uma mestre Eu também, senhor Então, Dallas Depois que ela me levou Ela fez algo A minha cabeça Eu sinto que alguém A gente se arrumou A minha cabeça A minha cabeça A minha cabeça E a minha cabeça A minha cabeça A minha cabeça A minha cabeça Tchau, tchau, amor Diga-lhes Diga-lhes que eu digo Olá quando você Diga-lhes Eles vão procurar por mim Diga-lhes Ahn... Essas células eu já vim Essa daqui Ahn... E um... Varinha de Shadow Ahn... Eu gosto O que é isso? Pega aquela garota e a sua cabeça fora daqui. Eu, ah, acho que ele está falando sobre você. Vamos ver sobre isso. Ei, o que dá? Eu estou tentando relaxar aqui, não é? Tudo bem. O que está acontecendo com você e seus passos, eu realmente não preciso da minha proximidade. Você pode... você pode ver? Ver? Não. Tem sentido. Bom Deus, sim. Você é um mistico também. Mistico? Ha! Eu era um tipo de demonólogos, mas. Eu estava aprendendo as artes, pelo menos. Eu nunca tinha nada de dormir para ela, para ser honestamente. Estudou em um verdadeiro maestro, mas. Eu aprendi isso e aquilo também. Bem, não estou aqui em Forte Joy, eu vou te dizer muito. Vamos, faça-se útil. Tem que ter algo que você pode fazer. Bem... Eu... 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 eu poderia poder te dizer exatamente o que está em um... Eu... eu poderia ter algum número de coisas. Um gão, um ator, um pão, um pretor, um lucido do cremamento, que o que foi errado pelo algum lugar. Deixe-me tentar algo... Ele coloca um dedo em cada dos templos de Loça, e um pedido de um lado de Loça. Agora, vamos ver... Pai, Pai, Pai! Você quer agradecer as suas fortes estrelas? Essa coisa não se tornou em um papo de carne até agora. Crick em um pedaço! Você precisa de ajuda. Seriosa ajuda. Ah, não sei o que eu conheço. Faça-me um favor, saia daqui e saia para o norte do Driftwood. O meu velho mestre estava com as costas, ou algo assim. E se alguém puder te ajudar, ele pode. Driftwood, velho mestre, costas as costas. Entendi. Ei, não me agradeça. Não enquanto essa coisa ainda se torna com o seu parceiro. Muitos sonhos sugerem que este velho escuro leva para o seu parceiro. Ele está se torna com os magistrados. Oh, meu Deus. Eu posso fazer com um pouco mais de esporte antes de termos com esses idiotas. Com você ao meu lado, eu não prefiro o que está além. Bom, deixem eles tentar nos encontrar. Eu tenho encontrado algo. Devemos dizer que ele este lugar está fechando-se há uns centros de ouço. Um dia a sério. Um dia a sério que ele está mirando. Eu estou de acordo com Польз. Um dia. Um dia a sério. A alma ficou muito tempo presa, ela merece liberdade. A alma ficou muito tempo presa, ela merece liberdade. Deixa que eu aperto o bagulho aqui, não sei se fica lá. Na verdade, ela ia ter soltado. Sebi, ele fica aqui, eu fica aqui, Beast, acho que é mais ou menos aqui. Sebi que dependendo, fica aqui. Não dá para chegar lá em uma ação. Vai ser backstab, mas... O botão está aqui para deixar o botão. Olha... E aí é foda. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Péssima ideia de tentar fugir amiguinho. A gente quer você para cá, eu consigo, eu não tenho que bater aí. Vou errar em um ainda. Vamos lá. 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 Bom, Beast, vamos... Vamos usar esse daqui, não vai chegar, vai até aqui, esse daqui, então apenas F, tenta dar uma atrofiada nele. F, tenta dar uma atrofiada. Tchau. Ele não vai morrer em um único ataque e tal, o fogo nem ia matar ele. Ele também não vai quebrar armadura, mas ajuda a quebrar um pouquinho. Glória é minha. Se conseguir acertar... Uh, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar 2,95% é surreal. Eu não sei como consegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F... Vamos lá. Isso foi... O que é isso? O cara vai jogar duas vezes antes de mim, né? Morri! Achei que dava ter de ficar escondido ali, nada! Vamos lá! Tá, acho que dessa vez eu não vou deixar o bicho ficar sozinho lá embaixo não, com outro cara Vamos vir até aqui Vamos lá! Os magos me preocupam mais Vamos lá! 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 Os caras acabam com o meu backstab aqui em caramba! Sem querer ainda! Aqui pega? Um está atrofiado, o outro infelizmente não pegou. Apertei algum botão que não deveria ir para a câmera. A cura do bicho e vou provocar esse daqui. Opa, pegou a tormenta, hein. Eu acho que vai acertar a Lose, eu acho. Dá um porradão e tira a programadura mágica dele. É muito mago essa luta. Toda luta que tem muito mago é uma dor de cabeça. Tem muitos stats para você cuidar. Eu acho que vai acertar. Você vai bater no cachorro que ela está provocada. Eu acho que vai acertar. Eu acho que vai acertar. Não era para ter pegado o Wounded? Ah, ele tem que estar sangrando Mas ele não sangra porque ele é morto vivo Então toma uma poção ai Vamos pegar que uma invisível vai sair nesse turno Vamos petrificar essa daqui Que ela não sai correndo Lose Dá um porradão nessa daqui Dá mais um porradão Nossa eu morrei Puta merda, um detalhe Ah Preciso de um arco melhor pra você Esse é bem urgente Está triste Vergonha mesmo Há Vergonha Ah Está brincando que ele conseguiu matar ainda Só pode estar de brincadeiras Tem terceira armadura mágica ainda A gente vai ter dois turnos pra jogar Agora Deixa eu ficar aqui e tentar trazer alguém de volta Depois Acho que tem que pegar ele tem oito Hum 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 O meu pulo de meteoro A gente devia ter usado ele agora A gente só mataram ele de longe Depois não usava o meteoro pra vir pra outro lado Que você tem que gastar muito movimento Mas agora já foi Mas agora já foi Eu vou deixar você aqui Acho que eu vou ter alcance pra acertar o pergaminho ali depois Aí você meu consagrado Vem pra cá atrás Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Com o ataque físico você vai errar com certeza Aparentemente o turno esse Eu tentei saber do que eu tinha antesles jogar de novo O jogo ignorou É de boa Cachorrinho voltou Guardamos pontos de ação Não conseguisse andar de novo Mas agora tem visão surda Provocado Assalto umbral Shadow Bolt E... morreu? Caralho velho Essa foi osso Esse cachorro é muito bom Tá com a mão Tá com a mão Taverna, muito obrigado pela rede, sejam todos bem-vindos aí, obrigado pelo susto gratuito Tô aqui concentrado no loot, velho Parece que tem que esperar passar o gelo, que se não já viu, né? Isso não é show de horror, só tropeçando aqui Uba, 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 uba... Vamos aí gelo, chega Esse daqui, se eu me lembro bem, a galera tá mais todo mundo consagrado aqui embaixo, então é mais de boa. Só tem um ali em cima, mas ele vai descer pra cá por querer medir. A armadura física dos dois é igual. Vim até aqui. Vou dar um swipe. A armadura de vocês é bem fraca a armadura mágica. Aproxima até aqui. Assalta umbral. E não encorajar. O cara simplesmente bateu e saiu fora. Foda-se. Meteoro de Pegasus. Aqui. Vamos roubar o dinheirinho. E... Estou com medo de acertar a Sabelia porque nem eu estou vendo ela. Ah, bora ver. Acho que daqui dá pra jogar então. Esse daqui não vai dar pra evitar essa Sabelia, desculpa. Como você liberou aquela outra skill que mistério? Aquela do... do raio solar lá? Que na verdade dava dano de água? Você que está aí atrás pode ir lá pra frente, viu? Não adianta você fugir da briga não. Eu também não faço ideia. Minha forma suprema de galinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. É essa daqui, ó. Quando eu estou com a essência da lua, se eu usar a do meteoro, eu ganho aquela habilidade lá. Que é o raio. Vai ter que estar com a essência da lua pra dar certo. Porra galinha. O cara matou a galinha sem piedade, velho. Vai lá taverna, bom descanso aí, velho. Valeu. Vou colocar aquele cara ali e vamos bater esse daqui. Acabou a minha hora de dano lunar. Vamos lá. O cara meteu o pé, foda-se. O que é que eu vou achar ele? Não vou a nada. Mas ele também não vai me achar. Ele está aqui. Deu toda essa volta em um turno. Não, botei fé. Ele está aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.